Eu tô te virando minha rima e soltando o meu som Eu tô aqui na escola soltando pancadão Eu não falo de droga nem de prostituição Eu tô com a briga na mão e com dor no coração Coração é livre, livre de maldade Eu vou ser bom aqui como na faculdade O bagulho aqui é louco, vou mandando essa hora Minha rima apresenta pros parceiros da escola Tô mostrando meu talento e não quero nenhum ibope Meu trabalho eu tô mostrando que é sobre o hip hop Senhora me cole, venho nos ajudar A fazer nosso trabalho e um décimo atirar Eu peço um obrigado a quem ouve o nosso som Então vai, bate na palma da mão Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!